Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vocês conferem a lavadora Electrolux Silent Control 12kg, lavando uma carga de roupas de cama e banho. Mas antes, eu tenho vários abraços para mandar. Vamos lá para a segunda parte da lista. Então hoje o abraço vai para o Bruno Santana, para o Vitor Silva Medeiros, para o Caleb Medeiros de Manaus, Amazonas, para o Rafael Capucho, para o Felipe Almeida, para o João Victor Casagrande, para o Gabriel Simões, para o Eduardo Carrilho, para o Francisco Brito de São Paulo, para o Daniel Alves, para o João Pedro, para o Alan Bruno e para o Fran Mais Dois. Então agora a gente vai conferir a LAC 12 lavando mais uma carga de roupas. Vamos lá. Bom pessoal, essa carga contém 6 toalhas de banho, 3 lençóis de casal e 6 fronhas. Vou então abastecer o dispenser. Para lavar essa carga, eu vou utilizar esse sabão aqui, o Maxi Action, The Great Velo. Ele é vendido no Walmart aqui no Brasil. É um sabão bom para roupas do dia a dia, não para roupas muito sujas. Vou colocar uma tampa dele aqui no compartimento para sabão líquido. Vou colocar uma medida de tirar manchas em pó no compartimento para sabão alvejante em pó. Hoje estou usando o Omo. E vou colocar duas tampas de amassiante fofo, o tradicional. Vou fechar o dispenser e programar a lavadora. Bom pessoal, para lavar essa carga, eu vou tentar primeiro o nível alto. Se não der certo, depois eu mudo para o edredom. Vou usar o programa cama e banho, que está aqui. Vou ligar a lavadora. Por enquanto não, vou colocar a turbolavagem. Depois a gente vê como fica. E agora eu vou colocar a turbolavagem. E agora eu vou colocar a turbolavagem. E agora eu vou colocar a turbolavagem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom pessoal, nitidamente está faltando sabão. Porque esse sabão é fraco, inclusive. Vou acrescentar aí mais umas duas tampas. Eu imaginei que a quantidade do dispenser não seria suficiente, porque eu conheço que ele é fraco. Bom pessoal, esse agitador 4 fases é fantástico. Além de limpar muito bem as roupas, ele ainda consegue fazer rollover mesmo em nível alto, sem o fúrbulo lavagem. E aí 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 Bom pessoal, essa foi a agitação sem turbo. Vamos ver como fica com a turbo lavagem? E aí 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 Vamos lá. 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 passou e vai me deixar falar, vou voltar para o cama e banho com turbo lavagem. Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, agora iniciou a drenagem. Tchau. 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 Agora ela vai fazer a drenagem. A CIDADE NO BRASIL 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 O que vem com a lavadora é esse daqui que eu vou mostrar pra vocês. O que vem com a lavadora é esse daqui. Bom pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL